Música Eu acho muito legal, eu até falei isso aí antes que eu... Quando eu era criança eu vi o Vitor sendo campeão, eu cortava o cabelo igual a ele, eu nunca imaginei que eu ia conhecer ele. Quando eu me mudei para o horizonte de São Paulo, foi uma coincidência ele ter mudado na mesma época e eu acabei conhecendo ele. Então é um sonho realizado, eu poder estar lutando na mesma época que ele luta, no mesmo evento e come no evento ainda. Então eu estou felizão. Eu conheci o Vitor muito jovem, na época eu estava formando a minha opinião ainda, entendeu? Então ele me orientou de várias formas, tanto como pessoa, como atleta. Então ele é uma boa influência para mim, ele é um cara que tem autoridade na minha vida, entendeu? Que me influencia. Eu uso tudo. O MMA é muito versátil, né? Então, é que nem eu falei ali atrás, eu fico tranquilo, cabeça limpa. Se eu ver a brecha para usar, eu vou usar capoeira, vou usar meu boxe, vou usar o que der ali na hora para vencer a luta. Qualquer tipo de arma eu vou pegar e vou usar. Bom, primeiramente não se envolva em polêmica, foco total. E lembrar que o que vocês vão fazer, vão ficar gravados para o resto das suas vidas, para o resto da sua carreira. Então é importante você entrar lá focado, sabendo o que você quer fazer. Sabendo o objetivo que você quer conquistar, que é um contrato com a UFC. Não se esqueça disso, porque dois dias dentro de um reality show, você esquece das câmeras e vira um ambiente normal. É onde você faz besteira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.